Música Olá, bem vindos ao cabine de sim ou não Aqui estamos com o Pingo na canivana do parque Oi, eu queria dar um salve para a Pinga nos comentários Clique em gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo Mas oi, o que você quer ganhar? Eu quero um troféu Não, 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 a paz mundial Não, não, não Ah, não sei tal da copa Não, 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 o computador Não, não, peraí, videogame Cara, só tem tofú Ah, beleza, pode ser tofú então Então Quando eu der o sinal, você fala sim ou não? Você troca pelo Robin e o Mutano mais forte? Sim Você troca pelo Mutano e o da Estelar mais forte? Não Você troca pelo amigo pela piscina? Sim Então vai o Rigby e a piscina Porque não dá para ficar com os dois na casa Você vai comprar um boneco idiota porque ele não quer? Sim Mas o Robin ainda é péssimo Só compra o boneco, vai Rigby Ai, que droga Tá bom, comprei Boneco idiota Você acredita no exército de Metanos? Não O que? Eu sou o imperador de todos os Metanos Não Cala a boca Não Eu ganhei? Eu ganhei?